Olá, aluno! Meu nome é Joseli Maria Silva. Eu represento a equipe de professores responsável pela disciplina de técnicas de pesquisa em educação geográfica. Nessa etapa de estudos, você irá compreender que o ato de pesquisar pode ser um excelente exercício para as nossas ideias e que o saber se desenvolve através da criação. Por isso, vamos incentivar você para uma análise crítica da ciência moderna e das técnicas de pesquisa acadêmica. Ao final dos trabalhos, esperamos que você esteja apto para elaborar seus projetos de pesquisa científica, exercitando-se, portanto, na arte da ciência. Desde já, saiba que eu e os meus colegas sabemos muito bem que realizar um trabalho acadêmico talvez seja uma experiência tensa para você. Não se preocupe com isso. Nós também já passamos por isso. Pensando bem, ainda sofremos em várias situações que exigem permanentemente novos aprendizados. Ao iniciarmos a nossa trajetória como pesquisadores e pesquisadoras, geralmente associamos três fatores pouco favoráveis ao nosso bem-estar. Primeiro, a nossa reduzida experiência com as práticas sistemáticas de pesquisa. Segundo, a fragilidade de orientação para realizar as nossas pesquisas. E terceiro, um misto de admiração e desprezo que normalmente nutrimos pela racionalidade científica. Aos poucos e com muita dedicação, haveremos de superar cada uma dessas limitações. Lembre-se, ninguém cresce sem desafiar aquilo que está estabelecido e seus próprios limites. Para auxiliar você na delicada tarefa de adquirir habilidades na pesquisa e treinar a investigação científica, buscamos diversos recursos em publicações selecionadas e em nossas experiências como pesquisadores. Para que você tenha sucesso nessa caminhada, será fundamental uma parcela de humildade e ousadia. Humildade para reconhecer que somente aprende quem percebe que ainda não sabe tudo. Ousadia porque o conhecimento avança mais com as perguntas sobre a realidade do que com as respostas. Por isso, esse momento de formação promove a convicção de que a universidade deve ser um espaço para os membros da comunidade acadêmica desconstruírem suas certezas e desenvolver um espírito crítico e investigativo. Quem não ousa perguntar e ter dúvidas sobre suas certezas não desenvolve curiosidades, não investiga e não aprende sobre algo novo. Ao longo da disciplina, apontaremos algumas direções e princípios que orientam o desenvolvimento da prática de pesquisa e que facilitam a superação dos obstáculos que estarão presentes na trajetória de cada pesquisador. Veremos juntos as armadilhas que devem ser evitadas por aqueles que iniciam sua trajetória de pesquisador. Faremos também reflexões críticas sobre a toda poderosa ciência e veremos que ela é uma construção humana, passível de questionamentos, como cada um de nós. Realizadas essas discussões, vamos detalhar cada uma das etapas de um projeto de pesquisa e preparar você para a sua brilhante atuação como construtor de conhecimento geográfico. Muitas perguntas, medos e inseguranças surgirão no caminho. Todavia, acredite, não há nada que não seja vencido com esforço. Creia que nossa capacidade criativa é ilimitada e somos capazes de usufruir dela. Diante do novo, do inesperado, alguns aceitam e encaram o desafio e jogam até o final e saboreiam a conquista. Outros amedrontam-se, esquivam-se das dificuldades do jogo e lamentam cotidianamente as oportunidades desprezadas. Fazemos parte do primeiro time e queremos você jogando conosco, encarando os desafios e fazendo o melhor possível. O desafio está lançado.